Ele voltou, todo mundo tá voltando, né? A gente se sente abandonada e de repente eles voltam. O maior fitoterapeuta desse país, meu amigo que eu amo. E na, olha só, tem um nome diferente agora, Naturopata André Rezende, gente, o mais poderoso. Hoje vai ensinar vários benefícios dos produtos naturais, né meu amor? É isso aí, olha, canetinha e papel na mão que hoje tem muita receitinha pra vocês aí. Eu espero que você não saia mais desse programa. Não, não saio, sou seu amigo sempre. Que coisa de só TV aparecida agora, TV aparecida? Não, pode deixar. Que traição, depois de 150 anos de amizade. Não, mas você tá sempre no coração, Nani. Não, mas eu quero você na TV, tá bom? Não, pode deixar, vou vir sim. Certo. Né, gente? Como que a gente pode perder na tarde é show? Ele ensinando aqui dicas poderosas naturais. E o que você vai ensinar hoje? Olha, falar em sonho... Ele trouxe o livro, gente? Trouxe. Eu vou até mostrar, porque faz tanto tempo que o André não me traz esse livro. Tava esgotado, agora você pode ligar lá e comprar esse livro. É poderosíssimo, gente. É, o Poder das Ervas e Vida Natural tá à venda, tá, gente? É lindo esse livro, gente. Você sabe que esse livro, eu voltei a fazer, porque tinha gente vendendo na internet, ele até por 700 reais. Ai! É verdade, usado. Não dá, né? Não. E olha só, mais esse aqui, ó. É emagrecer só querer. É verdade. Ó, e quem não quer perder peso e abaixar o colesterol? Todo mundo. Todo mundo quer, né? E eu vou ensinar primeiro um suquinho pra vocês, que é muito legal pra quem quer abaixar o colesterol e tirar gorduras localizadas. Farinha de berinjela. Uma colher de sobremesa. Tá? Sim. Ah, vai eu. Farinha... Farinha de maracujá. Maracujá, que você pode usar da casca do maracujá. Em vez de jogar fora, você sabe que você pode usar um doce, a casca do maracujá é maravilhoso, não é? Não. Pois é. E você pode usar a casca do maracujá e fazer farinha. Uma colher de sobremesa. Rica em pectina. Abaixa a glicose. Banana verde. Banana verde. Que essa aqui foi a primeira que eu inventei. Tá? É ótimo também pra baixar o colesterol e abaixa também a glicose. Uma colher de sobremesa. Maçã. Farinha de maçã, que é rica também em pectina. Acelera o metabolismo e abaixa o colesterol. E por último, o colágeno. Tá? Porque não adianta você emagrecer e cair em tudo, né? Não, pelo amor de Jesus. Ninguém merece. Uma colher de sopa, tá? Aqui eu vou usar um copo de água de coco. Mas em casa você pode usar um suco de abacaxi, você pode usar um suco de maçã, tá? Ou suco de couve. E eu vou vir aqui e vou bater. E vou bater. É. E o Toninho que vai experimentar, porque você não pode... Não, Toninho não. Toninho não. Toninho tá no peso. Precisa não. Nós vamos dar pra Lili. Aqui, ó. Nosso amigo aqui, ó. Tomar um suquinho de água de coco aqui, ó. Vai sobrar pra lá. Aqui, ó. Vai sobrar? Isso aí. A Lili quer também, ó. A Lili quer? A Lili quer. Então tá. Vou dar pra ela. Quem não quer, gente? Perder peso? Esse aqui pra quê que é? Isso é pra baixar o colesterol e perder peso. Sabe aquela barriguinha que tá mais? Não, ele não sabe. Meu chefe não sabe o que é isso. O barriguinha não. Não, né? Não. Pois é. É pra isso. E agora? Agora, gente, o que tem de gente com colesterol alto e gordura no fígado, não é bom? Bom, gostoso, hein? Não é gostoso? Tô provado, hein? Dois copos por dia, tá, gente? Olha, gordura no fígado é muito perigoso, pode causar massa errosa hepática e é muito sério. Então, o que você pode fazer? Associar aos extratos fluídos. Eu vou pegar aqui, ó. Primeiro, dente de leão, 100. Aumentou a letra, hein? Aumentou a letra, hein? Porque o Zói não aumentou nada. Aumentou a letra, hein? Guaçatonga, 100. Aumentou a letra, que cada vez tá aumentando a letra, daqui a pouco eu quero ver, vai ter que ser só erva curtinha. O óculos tá no bolso, né? Bouldo, 100. Eu adoro. As letrinhas agora dá pra enxergar. É verdade. Funcho, 100. Tira os gases também, é maravilhoso, tá? E por último aqui, dá o anis estrelado, 100. Então, se você tem refluxo, se você tem gastrite, gordura no fígado, entendeu? Pode tomar e pra colesterol também. É uma colher de sobremesa, tá? Desses extratos, não precisa colocar na geladeira, que não estraga. Uma colher de sobremesa no chá de hortelã, três vezes por dia. Vamos descobrir quem tá, quem precisa desse aqui, ó. É pra quê? Colesterol? Pra colesterol, gases... Flávio. Gordura no fígado. Flávio, esse presente pro Flávio. Já tá separado aqui, ó. Deixar aqui, tudo que a gente for fazendo. Agora, seu intestino não funciona bem. Esse aí é complicado, hein? Tá? Quando seu intestino não funciona bem, você não consegue perder peso. Então, esse é pra melhorar o funcionamento do intestino, compulsão por doce, por comida, tá? E tirar gorduras localizadas. Eu vou usar aqui. Tô nessa, esse é meu. Pode colocar a Nani. Tá. Ó, casca sagrada, 100ml. Hibisco. Hibisco, que tira compulsão por doce e ajuda no funcionamento intestinal. 100ml. Centelha asiática, além de emagrecer, ajuda a combater estrias e celulite. 100ml. Isso é poderoso, hein? Extrato fluido de... Erva doce. Erva doce. Que é pra gases, porque quando você toma um remédio que solta o intestino, tá? Não é laxante, tá, gente? Ele vai soltar o intestino, fazer o intestino funcionar. Então, é bom você tomar um remédio também pra gases junto, tá? O bugre, tá? Ele é ótimo pra gorduras localizadas. E é um poderoso, é, é, diurético também, é ótimo pra retenção de líquidos. Espinheira santa, que é desintoxicante e protege o estômago. É verdade, hein? É. Minas gerais. É verdade. Espinha santa usa muito, né? Nossa, você usa muito espinha santa lá. E por último, alcachofra. 100. Ó, uma colher de sobremesa. Então, pra mim, come, 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 esse que eu tô cobiçando aqui, agora, ó, é o máximo. De olho no ídolo ali, ó, come, come, come e fica aí querendo. Depois eu vou perder a barriga de milagre. Faz que nem meu nego aí, Carlão, todo mundo tá, ó. É verdade. Esse é meu. Esse é seu. Você vai crescer, todo mundo quer mais. Vou deixar lá, tá? Agora, esse aqui, gente, o extrato... Presta atenção, você que tá em casa também, gente, tá com o André Rezende aqui, ó, dando altas dicas. Tem alguma dúvida, quer fazer uma pergunta pro André? Pode mandar pro Osmar Amorim, todas as redes sociais. O telefone fica liberado também. Porque se a gente quer uma dica pra ele, assim, tô com dor de cabeça, cólica, essas coisas, pode ligar. Sem problema. Olha, insônia, ansiedade, tá? As pessoas, às vezes, não conseguem dormir à noite. Por quê? Porque se tem uma adrenalina tão alta, se fica tão ansioso durante o dia, à noite, você não consegue dormir. Então, o que você precisa fazer? Além de melhorar o seu sono, melhorar a sua ansiedade. Yoga é muito legal, tá? Acupuntura, yoga, meditação, prática de atividade física e tomar esses tratas aqui, ó. Valeriana, 100ml, pra ansiedade e melhorar o sono. Quem não dorme direito. Quem não dorme direito. Erva-cidreira, que é o capim-cidreira, 100ml. Ai, André, como é bom tudo isso, né, natural? Pois é, tudo, a natureza tá aí muito rica, né? Lúpulo. O lúpulo é aquele que faz a cerveja. Ah, é? Ele serve pra depressão, pra ansiedade e pra estresse. 100ml. E esse aqui não dá barriga, não, aquele lúpulo lá dá. Ele dá. Dá cerveja, é. Melissa. Ai, Melissa também. Que é ótimo, relaxante, entendeu? Usa muito pra criança, né? É, também. Mulher na menopausa também gosta de tomar muito, porque melhora. Mulugum, pra ansiedade. Sistema nervoso, 100ml. E agora, erva de São João, que não é o hipérico, tá? É um calmante pra ansiedade. Uma colher de sobremesa, duas vezes por dia, e ao deitar, de preferência, num chazinho de hortelã. Certo, André, nós temos que fazer depois de uma pauta sobre a menopausa, né, e andropausa também, né? Andropausa, vamos fazer. Certo. O telefone tá liberado, vamos lá. Eu sei que tem perguntas pra você. Vai, Toninho. Pode continuar fazendo a pergunta. Vamos lá. Alô. Alô. Com quem falo? É, meu nome é Maria de Fátima. Tudo bom, Fátima? Tudo bem, graças a Deus. Bem-vinda, querida. Quer fazer uma pergunta pro André? Eu tenho programa todo dia, eu adoro você. Que bom, fico feliz, viu? Ó, todinho seu aqui, ó. Pode perguntar. Oi, André, tudo bom? Tudo bem e você? Um beijão. Sou seu fã, eu acompanho você em todos os canais que você aparece. Fica me encaçando. Que bom, obrigado. Tá bom, adoro você. Obrigado. Ah, eu gostaria de saber também o preço do seu livro. Eu não entendi, você entendeu? Oi? O preço do livro dele também, eu gostaria de saber. Eu posso ligar no telefone, né, que ele passou? Ah, olha, você pode ligar, quem quiser o livro, eu vou dar o telefone, é o 011-29-50-2304. Liga lá que eles te informam, 011-29-50-2304. Entre 3 e 4, certo. Certo. Era pra gastrite que eu queria saber. Ah, pra gastrite. Olha, gastrite. Gastrite. Isso. Ah, tá, gastrite. É que tem muito gastrite. Nossa, era demais. Olha, pra quem tem gastrite, tá? Eu vou ensinar uma coisa bem caseira e que funciona muito. Tá? Você pega aí, 3 folhas de couve com talo, 1 punhado de hortelã fresco, 2 colheres de sopa de erva-doce-semente, bate num litro de água, depois coa e vai tomar um litro por dia, aos poucos. Toma durante pelo menos 20 dias, que é excelente pra gastrite. É, tô. Tá bem caseiro. Certo. Melhor que isso, gente, manda a pergunta agora, tá? O Osmar Amorim tá esperando, o André fica comigo até depois, temos mais receitas aqui. Se você tem alguma dúvida, quer alguma dica do André, aproveita que o momento é esse, meu amor. Eu consigo segurar ele aqui até 6 e meia, até 6 e meia ele responde. Eu vou pra um rápido intervalo comercial e a gente volta já já. Libera o som, Didi. E eu vou aprender agora, o que temos pra aprender. Pois é, meu bem. Chega, meu bem. Agora, enxaqueca. Nossa senhora, prepara pra mim agora. Tá? Ó, o chazinho pra enxaqueca, realmente, agora enxaqueca, nós dizemos tomar um chá pra aliviar a dor. Não. Tá? É um tratamento. Tá? Então, as pessoas que têm enxaqueca, o que que é importante? Eliminar gordura, chocolates, alimentos industrializados, tá? Isso tudo piora a enxaqueca. E fazer um tratamento com esse chazinho, pelo menos durante 4 meses. Você tem que morar lá em casa, né? Morar na sua casa? Vou. Ou eu vou morar na sua. Pode ser. Ó, angélica, não é do Hulk. Não é do Hulk. Tá? É uma erva, um punhadinho de angélica. Dente de leão, um punhadinho de dente de leão. Esse aqui é um dos melhores produtos que tem pra desintoxicar. Não tem. Igual dente de leão, é maravilhoso. Pari-paropa, também desintoxicante. Um punhadinho. Verbena? Verbena. A erva do amor, hein? A erva do amor. Ela serve também pra labrintite também, viu? Ah, é? É. A verbena e pra enxaqueca também. Um punhado de verbena. Um punhado de carqueja doce. Carqueja doce? Tem, tem a amarga e tem a doce. Nossa, mas isso é amarga. É, tem a doce. Tá? E por último, o hortelã. Por que o hortelã? Porque ele melhora a acidez estomacal, tá? E é muito importante. Um punhadinho. Ó, água fervente. Vou aqui colocar um litro de água fervente. Vou deixar aqui, ó, por 20 minutos. Depois você vai tomar uma xícara de chá cinco vezes por dia. Olha, já tá mudando a cor, tá vendo? Que lindo. Que são os princípios ativos, tá? Tem o telefone? Vamos atender. Vamos atender. Alô. Boa tarde. Boa tarde, com quem falo? Meu nome é Silvia, Nelly, tudo bem? Tudo bom, querida? Tudo, tudo bem. Boa tarde, André. Boa tarde, um beijão pra você. Muito obrigada. Pode fazer sua pergunta, Silvinha. Tudo bem. Então, assim, esses ingredientes que você passou na primeira parte, você está passando agora, aonde eu posso encontrar? Ah, a primeira parte que eu já passei. Isso, a primeira parte. Eu vou te dar um telefone, você pode ligar. Você mora de São Paulo? Isso, sou de São Paulo, capital. Tá, qualquer lugar do Brasil, você pode ligar 011-29-50-2304, 011-29-50-2304. Se você não conseguir ligar hoje, já é mais de seis horas, já? Dezoito horas? Não sei. Se for, você pode ligar amanhã, tá? Já é mais de seis. Isso, liga amanhã. Tá certo, Cã. Agora, o nosso último chazinho. Vamos, chazinho para. Vou deixar hoje para compulsão para o doce. Esses cremes são seus, a sua marca? É. Sua linha? É. Esse aqui é geléia real que eu trouxe para você, para usar de manhã. Ó, produto dele, eu vou mostrar. Ganhei de presente. E esse aqui? Geléia real, tudo de bom, gente. É feito com veneno de abelha, você usa à noite, para combater o envelhecimento. Você não precisa, você está muito gata. Aliás, você nas redes sociais estão... É live, hoje vou te pegar na live, junto com o Dória, né Dória? Para dar uns chazinhos para nossas amigas ali. Ó, então aqui ó, retenção de líquido e perder peso. Cavalinha, que é maravilhoso, um cunhado de cavalinha. Búgri, que é excelente para gorduras localizadas, diurético também, um cunhado. Mulugum, para acalmar, ficar calminho aí e não comer demais também, né? Ixi, mulugum. Porque as pessoas às vezes comem por ansiedade, né? Isso aqui melhora muito a ansiedade, viu, Nani? Se mal eu não morro. É. Centélia asiática. Mineirinha adora uma comitinha. A André já está assim, ó. É. É, André. Ó, centélia asiática, ela é ótima para emagrecer e para estria e celulite também, tá? Bota a centélia para a gente. Garcínia, tira compulsão por doce. Se mal também não morro. É, você já foi lá em casa e não comeu doce, é verdade. Eu não gosto doce. Ela não gosta doce. Oliveira. A Oliveira, ela é ótima em controlar a pressão arterial. Além de controlar a pressão arterial, ela tem 17 amimoácidos. Ela é excelente também para ajudar no processo de emagrecimento, para retenção de líquidos, tá? E além de ser excelente para controlar a pressão arterial. Sim. Então, empinhadinho. E dizem que carrega uma folhinha também na carteira para dinheiro. Para dinheiro. Nada mal, né? Né? É. Olha, passiflora, que é a folha do maracujá, tá? Que é excelente também como calmante e tira ansiedade. E por último aqui, ó, fitolaca mexicana. A fitolaca, ela é excelente para gorduras localizadas. Então, empinhado de fitolaca mexicana. Água fervente. Vou colocar aqui. 20 minutos. 20 minutos. Você vai tomar uma xícara de chá cinco vezes por dia. Pois é, essa foi a nossa pauta de hoje. Maravilhosa. E lembrando que já, já o André vai ficar comigo na live um pouquinho, viu, gente? Se alguém tem alguma pergunta, aproveita, entra no Facebook, curte a página lá, a minha página, que ele vai responder algumas perguntinhas de vocês também. Alô? Alô? Oi. Com quem falo? Adeia. Oi, Adeia. Tudo bom? Tudo. Eu queria fazer uma pergunta para o André. Por favor. Tudo, e você? Você entendeu? Oi? Eu queria fazer uma pergunta para o André sobre menopausa. Ah, para menopausa. Menopausa. Ah, vamos fazer. Qualquer dia, o Luciano, a pauta é só uma pauta. Pauta de menopausa e andropausa. Menopausa, quase que não saiu. Olha, para menopausa, o que é muito legal, as mulheres estão na menopausa aí, tá? Aqueles calor, secura vaginal, secura de pele, queda de cabelo, que provoca tudo isso. O que você pode fazer? Compre uma erva que chama simicifuga, esse não mesmo, simicifuga, se associa a simicifuga, folhas de amora, melissa e mulugum, tá? Essas quatro ervas, um cunhado num litro de água, toma cinco xícaras por dia, é excelente, assim, numa semana, se já vier a diferença. Delícia. E o seu telefone, meu amor? Ó, tá o meu livro, O Poder das Ervas, Vida Natural, tá? Tá aqui pra você. Vou emagrecer só querer também, dá pra você. Vou copiar as receitas, olha. Tá, então já fica pra você, tá? Olha, esse livro, ele realmente, ele é maravilhoso. É verdade, você pode ligar pra você adquirir o livro, ou informação de qualquer tratamento natural, de qualquer lugar do Brasil, 011-2950-2304, 011-2950-2304, pode ligar lá. Amanhã, né? Tá, amanhã. Ó, quer fazer a live com a gente, hein? Vou. Então, se alguém tem alguma pergunta, aproveita que o momento é esse na live, hein, gente?